A partir de 1º de abril, a taxa de juros para o Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai cair de 5% para 2%. Os juros serão ainda menores para jovens rurais entre 18 e 29 anos e famílias de agricultores em situação de pobreza. A repórter Priscila Machado explica as mudanças para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. O prazo para pagar o financiamento é de 20 anos. O Programa Nacional de Crédito Fundiário existe para beneficiar os agricultores familiares de baixa renda na hora da compra de um imóvel rural. Quem tem as informações para a gente é o Secretário Nacional de Reordenamento Agrário do MDA, Adhemar Almeida. Essa redução de juros vai possibilitar que mais agricultores familiares sejam beneficiados? Olha, a nossa expectativa do Governo Federal é de que com essas medidas a gente possa tornar o programa ainda mais atrativo para que ele dê conta de nos apoiar na estratégia de fortalecer a agricultura familiar. Então, aqueles agricultores que não têm terra por meio de um programa desse tipo vão poder ter acesso ao imóvel e a partir daí engrossar o time da agricultura familiar na produção de alimentos no nosso país. Agora, os jovens e a população de baixa renda vai ter juros ainda menores? Esse é um outro desafio que nós temos, né? A população rural, ela sofre um processo de êxodo para os centros urbanos e esse êxodo, ele acaba se concentrando nas camadas da juventude, os jovens do campo brasileiro, né? E, portanto, a gente, quando faz o desenho de acesso à terra, a gente procura dar um tratamento especial para a juventude. Então, enquanto os agricultores, no geral, vão pagar 2% de taxa de juros, a juventude vai pagar apenas 1%. E, da mesma forma, atendendo aquela meta de governo, a orientação do governo, que é a de focar as ações na superação da pobreza, né? E no rural, 50% da extrema pobreza está concentrado no rural brasileiro. Então, nós criamos uma linha ainda mais aprimorada e direcionada para esse público. E a taxa de juros, ela é ainda menor, é de 0,5% para quem está em condição de pobreza. Os contratos já existentes também vão ter essa redução de juros? Todos os contratos. Todo mundo vai ter direito a uma taxa de 2%. Os contratos vigentes vão ter direito a uma taxa de 2%. Sendo que aqueles contratos que estão em situação de inadimplência, eles vão precisar renegociar os seus contratos para ter direito à redução da taxa de juros. Os contratos que estão inadimplentes, eles vão ser automaticamente beneficiados. Eu vou aproveitar para dizer para aquele agricultor, agricultora que é beneficiário do crédito fundiário, que está com o seu contrato inadimplente, procurar o agente financeiro. Até 28 de março, vá na agência bancária onde você assinou o seu contrato, declare a intenção de renegociar a sua dívida e com isso você vai ser automaticamente beneficiado com a redução da taxa de juros. É bom lembrar também que os agricultores recebem assistência técnica, além dos juros menores. Nós adotamos um conjunto de medidas de aprimoramento do programa, entre elas a ampliação do prazo de assessoramento técnico, que antes era de dois anos, ele vai passar a ser um período de cinco anos de assessoramento técnico financiado com recursos do programa e um valor ainda que foi reajustado para que esse trabalho, esse assessoramento, ele tenha cada vez mais qualidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os interessados em acessar esse crédito pelo programa nacional de crédito fundiário devem procurar os sindicatos rurais mais próximos. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.